Tiqueiro Tautado no meio de todo mundo Ele cumpre aqueles ônibus, mas vai cair logo na sequência O Netuno toma o engage do Carioca Gera bem-blê, joga todo mundo pro outro Carioca deve cair logo em sequência Mas eles ainda levam duas eliminações Três, é Tribão na mão do Trigo Cadê o quadra? Já tá na mão dele Cadê? É PEN E o do Trigo Fala da Sivir Fala dela Tá aí, o time da Liberty vem por essa rota do topo Pra poder garantir a visão Pra poder garantir a vantagem O Yamp recebeu-lhe o míssil E o autotaque do Matzucas do lado de longe Dá um bom kill na mão dele Vem pra cima agora do Nosferos Pra colocar dano Olha o Matzucas pra cima O quadra É PENTA REPEENTA AQUIL DO MATZU A gente vai acompanhando a movimentação da Rinsga Lembrando, a Rinsga precisa também da vitória Pra manter seu sonho de classificação vivo Dos dois lados O Croc foi à frente Pra fazer a boa Edward rapidinho nos ônibus Vai tentando se manter O damage de novo Já consegue aprender a eliminação O Yuri No meio de tudo e de todos Olha aqui a chegada do Emin No fundo tentando fazer a boa Não consegue O Yuri deve se manter Pega o Dominus Vai pro double kill Pra tentar buscar o terceiro Mas vai ressuscitando ainda no meio de todo mundo Mas não importa Ele vai lá atrás Pra buscar essa Sivir O Diamond Prox é o próximo alvo Vai e veja É a chegada do Yuri Pra buscar o quadra No meio de tudo e de todos O Oni por ali E o Yuri O Yuri Fala dele É PENTOC E o do Yuri O Nexus Vai ficar só com uma defesa Aí o Gino faz o engage De novo ele toma muito dano De novo a Red tem que recuar Enquanto a Rinsga vem avançando O Nexus tá pelado O Jojo já foi eliminado O Digo chega por aqui Ele mostrou que tá forte Ele quer a briga Vai pra cima do Goku O Goku brilha Ganha pouco de tempo O Ultimate da Yumi A Red vai limpando Conseguiu duas eliminações Lá vem o time da Red Pra tentar se recuperar Mas o dano em cima do Bigo É gigantesco O quê? Ele já tem o Triple Ele quer o quadra Já garantiu mais um Olha o Penta É dele Gigo 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 Penta Kill Do Gigo da Red Ele sabe que se ele entrar Ele pode ser amplamente Deslimado rapidamente Esse eliminador Vira o grande foco Entrou Pra iniciação Jaca rapidamente Agora o Yamp Jogada veloz Será que ele cumpre o ataque Dessa vez A equipe da PR Ele tem o garantir Eliminação Na utilização veloz O Santos parece que Encontrou a sua jogada Mas acaba perdendo o jogador Já são três abates Contra um Jaca tem mais um LoL na sequência Tem Double Kill Instaurado Quem vai vencer Quem vai perder Sobrou somente O Jinkedo por ali Por sempre um pouquinho Garantido E ele não vai parar Olha o quadra Será que tem Penta? Será que tem Penta? Será que tem Penta? E tá lá Penta aqui O Jinkedo A primeira Torre do Nexus Já foi destruída O BKTT que garante Tanto a Torre quanto o Tai Finalmente volta a vir do Shiny Ele ainda tenta ali Operar o Milagre O Goku parte Pra cima também do Nils Garante mais uma eliminação O Flamengo tenta Finalmente o GG Shiny e Aime ainda Vivos São dois jogadores Também do Flamengo Vivos Eles vão tentar virar Em cima do Aime Mas ele tem muito escudo Ainda pode ser um Ace Para a equipe do Aime E o TZ E tá lá É Penta Penta Kill Do Aime O robô veio no teleporte Tá na metade da vida O barão O damage fecha por ali Pra não deixar o robô jogar Mas olha o dano que entra Pra cima dele Ele tem que brilhar E o robô é engajado Pelo Weiser Carioca não conseguiu fazer a entrada O team tá lá atrás Olha a chegada da Laude Veio o ultimate do Dikendo Joga todo mundo pro alto A Laude tem que se reposicionar Caiu o Carioca E o time da Laude consegue O abate que queria Eles vão se reposicionando Vem pra mais uma briga Croc se afasta Morreu por ali o Cels Vamos ver a sequência Porque o Weiser ainda tá vivo E a Ben vai tentar fazer mais um engage Só que eles perderam o Dikendo A Laude tá brigando De onde o Brace vai dando dano O Weiser pula pra cima dele Ele quer o Brace Vem canalizando Garantiu a eliminação Vai ser peita Já tem o triple kill Pegou o quadra E lá vem o Weiser Penta kill pra ele A torcida vem abaixo Gruta Eliminado lá embaixo Estoura a batalha agora no Barão O momento é esse Eliminação veloz Agora passando no Goku A Fúria pode ter encontrado O seu momento Porém também debaixo Do outro lado foi embora O Redbird Ninja Kiwi Já consegue duas O McNeil não para Ele não para Ele não para Joga dungeon triple Olha o quadra Vai chegando Ninja Kiwi Ranger Tu volta aqui Ranger Vai tentar sair Dá o peita Dá o peita Será que tem Será que tem Será que tem Será que tem Tá lá Penta kill Ninja Kiwi 7k e 300 de dano Que absurdo Que absurdo ninja Você é um absurdo Eita Kill do Cacu A Laude foi para o Barão Com o Caliça O FNB está lá embaixo Está gastando TP agora É o tudo ou nada Para atirar Entrada agora Para ser o 9 Garante a eliminação Já o jogador da mesma Equipe da FURIA E o FNB pelo lateral Vai tentar fechar Ele entrou Avançou Crescimento Esmaga Por enquanto Não tem abaixo Para ele Agora sim Já caiu primeiro Não morre Ele é imortal Caiu um Caiu dois Vai cair três Vai cair quatro Tô lá Ele vai buscar É quadra kill Para ele Ele quer o quinto Menino não para Vem para o pinta Vem para o pinta Vem para o pinta Penta Kill FNB FNB